Uniformizar a jurisprudência trabalhista brasileira. Essa é a principal função do Tribunal Superior do Trabalho. A criação de um órgão superior para pacificar as relações entre empregados e empregadores se deu com a expansão dos direitos trabalhistas no país. Foi a Constituição Federal, promulgada em 1934, que definiu a competência da Justiça do Trabalho. A partir daí, o presidente Getúlio Vargas estabeleceu uma série de direitos aos trabalhadores, como registro profissional em carteira, a jornada semanal de 48 horas e férias remuneradas. Mas foi em 1941 que foi instalada a Justiça do Trabalho no Brasil. Os conflitos trabalhistas passaram a ser resolvidos em juntas de conciliação e julgamento, que formavam sua primeira instância. Nas outras, estavam os Conselhos Regionais e o Conselho Nacional do Trabalho. Em 1988, a competência da Justiça do Trabalho foi ampliada com a promulgação da Constituição Federal, atualmente em vigor. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia... Dali pra frente, a Justiça do Trabalho que conhecemos hoje tomou forma. Já são mais de 1.500 varas do trabalho espalhadas por todo o Brasil, com abrangência local, composta por juízes do trabalho titulares e substitutos. Os recursos às decisões dessas varas são apresentados aos 24 tribunais regionais do trabalho. Já o TST é a Instância Máxima da Justiça do Trabalho e avalia recursos contra as decisões dos TRTs e também ações originárias. A Corte Superior é composta por 27 ministros, distribuídos em oito turmas e nas sessões especializadas em dissídios coletivos ou individuais. Nos conflitos envolvendo categorias organizadas em nível nacional, o TST atua impedindo greves que poderiam comprometer o funcionamento de serviços essenciais para a sociedade. Para se ter uma ideia, nos últimos dez anos, a média de processos recebidos no TST ultrapassa os 225 mil por ano, sendo que mais de 227 mil são julgados anualmente. E para por fim a papelada que isso poderia gerar, o Tribunal implantou o Processo Judicial Eletrônico, ou PJE, em 100% da Justiça do Trabalho, pioneira no desenvolvimento e na utilização da ferramenta. Além de julgar, o TST também coordena projetos institucionais, como o Programa Trabalho Seguro, para a prevenção de acidentes de trabalho, além de fortalecimento da Política Nacional de Segurança à Saúde do Trabalhador. Outro exemplo é o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, que promove estudos técnicos, seminários, debates e publicações sobre o tema, além de campanhas institucionais. Tudo isso com o apoio do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, que é composto por ministros do TST e desembargadores, representando as cinco regiões geográficas do país, exercendo controle orçamentário, administrativo contábil e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Além disso, atualmente, os quase 4 mil juízes do trabalho podem contar com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ou ENAMAT. Ela contribui desde 2006 com a produtividade da Justiça do Trabalho por meio do aperfeiçoamento dos seus magistrados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto